Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago e hoje estamos aqui novamente para o nosso vídeo mensal de vendas de carros novos. E dessa vez eu não vou falar somente do mês de dezembro e sim das vendas aí do ano de 2023 inteiro. É, nós temos surpresas. E quais os líderes dos seus respectivos segmentos? E os elétricos e híbridos? Vou contar pra vocês tudo isso nesse vídeo. Então vamos lá, hoje dia 4 de janeiro e finalmente temos os números oficiais da Fena Bravi. Tá aqui ó, emplacamentos, dezembro de 2023. Vamos clicar nele, leia mais. Aqui, já começamos aqui com as surpresas. Resumo mensal de dezembro de 2023. Vamos lá, autos e comerciais leves. Tivemos então, agora em dezembro de 2023, 236.599 veículos emplacados. Isso somando automóveis e picapes. É um crescimento bem interessante se formos comparar com o mês passado de novembro. Mês passado não, nós já estamos em janeiro, né? Mas se compararmos com o mês anterior lá que foi em novembro, 201.648. Foi um crescimento bem expressivo. Agora no acumulado, tivemos 2.179.363 unidades emplacadas no ano inteiro de 2023. Olha o crescimento em relação ao acumulado de 2022, que havia sido 1.957.621. Ou seja, pessoal, mais de 11% de crescimento em relação a 2022. É expressivo, hein? É um número realmente relevante. Caramba, surpreendeu esses números, hein? Mas vamos continuar. É a próxima página aqui. Vamos lá, sequência. Tá aqui. Automóveis mais vendidos. Mês de dezembro. Volkswagen Polo. 17.999 unidades emplacadas. O Polo realmente, nesse mês de dezembro, a Volkswagen com certeza fez um desconto mega, ultra e hiper nesse carro. Pois foi o recorde de vendas de um mesmo modelo durante o ano todo de 2023. Nenhum carro durante o ano de 2023 vendeu mais de 17 mil unidades num mês só. E o Polo bateu esse recorde também, além de ter sido o SUV... Perdão. Além de ter sido o hatch, né? O carro de passeio mais vendido do ano de 2023. Então, o Polo realmente destaque total. Na sequência veio o Onix, que realmente foi o segundo lugar entre os carros de passeio mais vendidos do ano de 2023. Emplacou 10.839. E em terceiro, o HB20 com 9.627. Vamos ver no acumulado? Aqui do lado. Acumulado geral. O Polo, então, o carro de passeio mais vendido do mercado brasileiro com 111.242 unidades emplacadas. Em segundo ficou, então, o Onix 102.043 e o HB20 terceiro com 88.905 unidades. Isso, carro de passeio. Se levarmos agora para o lado das picapes, aí nós temos a Fiat Strada. Aqui que em dezembro vendeu mais de 10 mil unidades, 10.573. E no acumulado do ano, 120.600 unidades. Então, se formos considerar picapes e carros de passeio, a Strada foi o carro mais vendido do mercado brasileiro no ano de 2023. Então, foi a picape mais vendida. Porém, falando em carros de passeio, que é o nosso foco maior, o Polo, então, foi o líder. Mas olha a Strada, né? A Strada vende demais. Aí, na sequência, entre as picapes, já que falamos de picape, que foi a Strada, em segundo lugar ficou a Toro com 51.303 unidades em dezembro. Em dezembro, não, perdão. No acumulado do ano. Terceiro, a Saveiro com 46.600. E, em quarto, a Toyota Hilux, 46.200 unidades em placadas. Olha a Hilux como vende, pessoal. Nós estamos falando de uma picape média, brigando aí com picapes de entrada, compactas. E a Toro, que é uma picape intermediária, que seja ali, mas a Hilux vende demais, né? Olha o preço de uma Hilux. Aliás, eu fiz uma avaliação da nova Hilux. Saiu a Hilux agora, a SRX Plus 2024. Eu fiz uma avaliação completíssima dela, 0 a 100. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Perdão, ele nem foi lançado, né? Esse vídeo está sendo lançado hoje, dia 4 de janeiro. Ele vai ao ar amanhã. Vai essa avaliação completíssima, completaça. Bem legal da Hilux. Vocês vão entender por que essa picape vende tanto. Aí, na sequência, veio a Montana, 30 mil unidades em placadas. A S10, em sexto, com um pouco mais de 25, quase 26 mil unidades em placadas. A Fiorino, em sétimo. E a Ranger. A Ranger, nós temos que destacar aqui, 20 mil unidades. Mas a Ranger foi lançada lá em meados de junho e julho. Então, em pouquíssimos meses, ela já atingiu aqui 20 mil unidades em placadas. A Ranger tem avaliação também no canal. Fiz recente vídeos dela. Avaliação completa também. Vou deixar na descrição do vídeo. Lá, essa avaliação completa da Ranger. Está sensacional a Ranger. Por isso que subiu tanto em vendas, né? Aí, na sequência, vem a Oroch, em nono. A L200, a Massa e a Rampage, que é a outra sensação, né? A Rampage, lançada em julho também, emplacou aqui, num total, 8.677 unidades. Aproveitando, antes de eu entrar aqui, já no SUV, vamos falar de sedã bem rapidinho. Sedã, não teve surpresa nenhuma. Sedã mais vendido do mercado brasileiro é o Olix Plus, que é acumulado aqui, 74.887 unidades. Então, vendeu quase 75 mil unidades o Olix Plus. Na sequência dele, veio o sedã, que é considerado sedã pequeno, né? Que é um sedã compacto, que é o Cronos, que emplacou 50.755 unidades. E em terceiro, o terceiro sedã mais vendido, já é um sedã médio aí, que é o Toyota Corolla, que emplacou 42.923 unidades. Então, esse foi o top 3 dos sedãs. Agora, vamos para os SUV. Volkswagen T-Cross, a grande líder entre os SUVs mais vendidos no mercado brasileiro. No último vídeo que eu coloquei, falando do fechamento de novembro, eu já havia falado que dificilmente alguém passaria T-Cross. Ela abriu uma vantagem muito grande. E ela se consolidou aqui, ninguém realmente buscou ela. Acumulado, 72.441 unidades emplacada. Seguida, do Chevrolet Tracker, com 66.643. Terceiro, o Creta, 65.817. Aí, em quarto, o Jeep Compass, 59.106. E a quinta posição, veio uma grata surpresa para mim aqui. Volkswagen Nivus, emplacando 52.103 unidades. O Nivus, nos últimos meses, deu um boom de vendas gigante. Claro que decorrente também da Volkswagen, está fazendo descontos bem interessantes nesse carro. E ele trazia equipamentos muito bons também. Então, o Nivus cresceu demais. Passou aqui, pense. Ultrapassou Nissan Kicks, passou HR-V, Jeep Renegade, passou o Pulse, Corolla Cross. Ele deixou para trás concorrentes aí, fortes nesse segmento. Então, o Nivus, destaque total, na minha opinião. Vamos falar aqui um pouquinho de híbridos agora? Híbridos, pessoal, é um pouquinho mais complicado, porque a Fenabrave não separa híbridos e elétricos. Então, está tudo misturado. Mas eu puxei aqui um apanhado para vocês. Vamos aqui. Mês de dezembro, o híbrido mais vendido foi o Ravel H6, emplacando 2.085 unidades. Mês passado, o BYD Song Plus foi o líder. E nesse mês, o Ravel voltou para a liderança 2.085 unidades. Segundo lugar ficou o BYD Song Plus, que está aqui logo abaixo, 1.883 unidades. A disputa entre os dois está bem legal, entre o Ravel e o BYD Song Plus. Aí, em terceiro, a terceira posição se torna bem complicada. Por quê? A Fenabrave não separa os carros híbridos e elétricos dos motores convencionais, motores a combustão, dos modelos a combustão, perdão. Então, o que acontece? Nós temos o Corolla Cross, temos o Corolla Sedan, que tem variantes vendendo somente a combustão, e tem também as versões híbridas. E não tem como distinguir isso através da Fenabrave. Somente alguns dias depois é que alguns consultores vão conseguir esses números com as montadoras certinhas para a gente poder mensurar isso. Então, assim, o que... Não sei em dezembro qual foi o terceiro, quarto lugar e quinto na sequência, porém, eu posso dizer para vocês o acumulado do ano. Então, a gente sabe dizer quem foram os líderes mais vendidos no acumulado de 2023. Primeiro lugar, o líder se manteve o Corolla Cross híbrido. Então, o Corolla Cross foi o híbrido mais vendido do ano de 2023, emplacando mais de 12 mil unidades. Segundo lugar, o Raval H6. Isso foi uma grata surpresa. O Raval H6 ficou em segundo lugar no geral, tendo mais de 10 mil... Mais não, ele teve 10.704 unidades exatas e emplacadas. Então, olha o crescimento do Raval H6. Terceiro lugar, ficou o Corolla Sedan emplacando mais de 7.900 unidades. Não sabemos o número exato, mas passou de 7.900 unidades. Ficou na terceira posição o Corolla Sedan. E em quarto, o destaque também, um outro que está com uma crescente absurda, BYG Song Plus, que emplacou mais de... Mais não, emplacou 7.669 unidades exatas. E está até aqui, vamos puxar aqui, BYG Song Plus. Olha ele aqui no meio, olha. Ele emplacou agora em dezembro 1.883 e no acumulado 7.669 unidades. O Song Plus é outro destaque. Aliás, aliás, final de semana agora, eu vou ficar aí 2, 3 dias inteiros com o BYG Song Plus. É, vou fazer um teste bem legal, uma avaliação show com ele. Vai ter direito a tudo, pessoal. Vamos fazer testes aí, andando com ele. Eu vou testar piloto automático adaptativo, 0 a 100. Então, vou estar com o Song Plus nos próximos dias. Então, acompanha o canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, que vem muito conteúdo legal, hein? Song Plus está show, esse carro está numa crescente. Merece acompanharem esse meu próximo vídeo. Mas vamos lá, pulando do Song Plus. Quinto lugar, no geral, entre os híbridos mais vendidos, o Cherry Tiggo 8. Então, o Tiggo 8 emplacou mais de 4.600 unidades durante o ano todo. Então, esse foi o top 5 entre os híbridos mais vendidos no ano de 2023. Corolla Cross foi o líder aí no acumulado do ano. Agora, vamos entrar nos elétricos. Cara, os elétricos também é um destaque total, né? Os elétricos não é surpresa. Todo mundo sabe que o carro mais vendido entre os elétricos é o BYG Dolphin. O Dolphin fechou agora, dezembro, com 2.248 unidades vendidas. Olha, mais de 2.000 unidades para um carro 100% elétrico. E no acumulado do ano, 6.807 unidades. Então, foi o líder total. Sequência, no acumulado, o Volvo XC40 emplacou 1.802 unidades no ano todo. Terceiro lugar, o BYG U1 Plus. O U1 Plus cresceu muito, vendeu agora mês passado, mês de dezembro, 475. E no acumulado, 1.756. Ficou na cola do Volvo XC40. E em quarto lugar, aqui está a maior surpresa. Eu tenho vários vídeos no canal, fiz a avaliação agora dele recente, por sinal. BYG SEAL. O insano SEAL, que eu brinco, galera. Esse carro é demais. Emplacou, sabe quantas unidades agora em dezembro? 857 unidades em dezembro do SEAL. E no acumulado do ano, 1.040. Assumindo a quarta posição entre os elétricos mais vendidos do mercado brasileiro. É, o BYG SEAL. Esse carro merece destaque, pessoal. Tá show demais. Em quinto, o Volvo C40 com 840 unidades emplacadas no ano todo. Aí, na sequência, vale destacar que já entra o Hora 03. O GWM Hora 03 também. Mês de dezembro, 775 unidades emplacadas. Tá numa crescente bem legal, porque ele foi recém-lançado. Então, basicamente, o primeiro mês dele de vendas, vendeu 775 unidades. E começou também a ameaçar o reinado do BYG Dolph. Mas olha que legal, né? E esses foram os carros elétricos mais vendidos do ano de 2023. E aí, o que vocês acharam? O que vocês acharam desses números todos aí? Surpreendeu vocês também? Eu me surpreendeu, sim, com toda certeza, né? Claro, pra janeiro, vem muito aí incertezas a partir desse mês pra nós com os elétricos. Voltando a volta, o retorno do imposto de importação a 35%, que vai ser, aos poucos, né? Eu já falei pra vocês aí que vai ser... Ele não vai ser de uma vez só, mas agora até junho, ele vem ali um valor é 10% pra elétricos, mais 12% acho que pra híbridos. Mas resumindo, acredito que até junho não vai afetar, porque as montadoras aí, eu acredito que as fabricantes BYG, GWM, não vão repassar esses valores aí iniciais de impostos. Eles vão segurar um pouquinho, porque tem uma margem, tem cotas, então vai ter ainda um jeito de diminuir isso. Mas acredito que de julho em diante vai começar a aumentar um pouquinho, gradativamente vai aumentar um pouquinho o preço dos carros. Mas vamos aguardar, né? Acredito que até junho nós não vamos ter problemas, os carros vão se manter aí nesses mesmos preços dos elétricos. Então, o número de vendas vai continuar legal. Mas quero a opinião de vocês nos comentários. O que acharam? Surpreendeu vocês aí esse fechamento de 2023? Deixa nos comentários. Bom, era isso, pessoal. De uma forma bem rápida, eu queria trazer pra vocês aí o fechamento do ano de 2023 dos carros novos. Espero que tenham curtido o vídeo, hein? Não esquece, se ainda não for inscrito no canal, se inscreve. Deixa o like também pra me dar aquela moral. Eu conto com a ajuda de vocês, de coração falando. Tamo juntos, hein? Até o próximo vídeo. Fui!